Tranquilo e calmo, vamos falar desse assunto porque é um assunto muito sério e a gente precisa ter responsabilidade. O barulho que a direita brasileira faz sobre a fala de Lula, mas a fala de Lula é absurdamente esdrúxula a comparação feita. Lá em Gaza estão matando mulheres e crianças, então Lula não deixa de ter razão, porque estão matando mulheres e crianças por lá. Não se compara ao holocausto, não se compara com os 6 milhões de judeus que morreram, mas estão matando mulheres e crianças por lá. Matando civis inocentes. Mas vamos voltar a fala do presidente, que foi mesmo desastrosa. Lula resolveu bancar o melhor, dobrar a aposta. Denuncia Israel na corte de Haia. Que tal se o presidente denunciasse também Vladimir Putin pelos crimes cometidos na Ucrânia? Ou se ele não fechasse os olhos para o que faz Maduro na Venezuela? Já seria um bom começo, senhor presidente. Que estão indo muito bem, obrigado. Todos nós fizemos o L, mas tem outras coisas que não dá para fechar os olhos. Foi muito infeliz a fala do presidente. Um ano e pouco de governo, tanta coisa dando certo. Nós conseguimos reconstruir algumas coisas nesse país. A diplomacia brasileira é uma delas. Com as viagens do Lula, o Brasil voltou a ser protagonista no mundo. Mas não pode cometer um erro primário desse, senhor presidente. A comparação foi mesmo muito triste. É o que eu tinha para dizer aqui. Obrigado.